Então, primeira coisa, eu defino a jornada do meu cliente. Bom, eu defino o cliente, na verdade, quem é o meu potencial cliente. Defino a jornada dele. Nessa jornada dele, eu tenho que definir como é que eu faço, etapa por etapa, para fazer com que ele passe de uma etapa para a próxima. E nesse contexto que eu posso pensar em colocar um blog. Então, está lá atrás, está lá depois. Não é pensar um blog no começo, que é uma coisa bem comum. Eu vou fazer um blog porque eu vou ganhar visitantes gratuitos. Hum, não.